Experiência de Carl Sagan – Ciência e Crenças Populares Este trecho é retirado do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios de Carl Sagan. Nele, Sagan narra uma experiência pessoal enquanto se dirigia a uma conferência de cientistas e profissionais de televisão, cujo objetivo era melhorar a apresentação da ciência na televisão. Durante a viagem, ele teve uma conversa intrigante com o motorista, que revelou muito sobre a percepção pública da ciência e as crenças populares. Eu estava a caminho de uma conferência de cientistas e profissionais de televisão cujo objetivo aparentemente inútil era melhorar a apresentação da ciência na televisão. Os organizadores tinham gentilmente enviado um motorista. Você se importa se eu lhe perguntar uma coisa? Disse ele quando esperávamos pela minha mala. Não, eu não me importava. Não é confuso ter o mesmo nome daquele cientista? Levei um momento para compreender. Ele estava caçoando de mim? Finalmente, comecei a entender. Eu sou aquele cientista? Respondi. Ele fez uma pausa e depois sorriu. Desculpe. Eu tenho esse tipo de problema. Pensei que também fosse o seu. Estendeu a mão. Meu nome é William F. Buckley. Bem, ele não é exatamente William F. Buckley, mas tinha o mesmo nome do famoso e polêmico e entrevistador de TV, o que devia lhe render uma boa dose de zombarias bem-humoradas. Quando nos acomodamos no carro para a longa viagem, os limpadores de para-brisa batendo ritmicamente, ele me disse que estava contente por eu ser aquele cientista, tinha tantas perguntas a fazer sobre ciência. Eu me importaria? Não, eu não me importaria. E assim começamos a falar. Mas, como logo ficou claro, não foi sobre ciência que conversamos. Ele queria falar sobre extraterrestres congelados que definhavam na base da força aérea perto de São Antônio, sobre canalização, sobre cristais, as profecias de Nostradamus, astrologia, o Sudário de Turim. Ele introduzia cada um desses assuntos portentosos com entusiasmo eufórico. E tive que desapontá-lo todas as vezes. As evidências são precárias, eu repetia. Existe uma explicação muito mais simples. De certa maneira, ele era bem informado. Conhecia as várias nuances especulativas sobre, digamos, os continentes afundados de Atlântida e Lemuria. Sabia na ponta da língua as expedições submarinas que deveriam estar partindo para descobrir as colunas derrubadas e os minaretes quebrados de uma outrora grande civilização, cujas ruínas só eram visitadas atualmente pelos peixes luminescentes do fundo do mar e por gigantescos monstros marinhos. Só que, embora o oceano contenha muitos segredos, eu sabia que não existia nem sinal de confirmação oceanográfica ou geofísica para Atlântida ou Lemuria. Pelo que a ciência pode confirmar, esses continentes jamais existiram. Já um pouco relutante a essa altura, eu lhe passei a informação. Enquanto rodávamos pela chuva, podia vê-lo se tornar cada vez mais soturno. Eu não estava apenas negando alguma doutrina falsa, mas uma faceta preciosa de sua vida interior. Porém, tanta coisa na ciência verdadeira é igualmente emocionante, mas misteriosa, um estímulo intelectual muito maior, além de estar mais perto da verdade. Ele sabia dos tijolos moleculares da vida que existem lá fora, no gás frio rarefeito entre as estrelas? Tinha ouvido falar sobre as pegadas de nossos antepassados que foram encontradas em cinza vulcânica de 4 milhões de anos? E que dizer do Himalaia se erguendo quando a Índia se espatifou contra a Ásia? Ou da maneira pela qual os vírus, construídos como seringas hipodérmicas, introduzem furtivamente o seu DNA pelas defesas do organismo hospedeiro e subvertem o mecanismo reprodutivo das células? Ou da procura de inteligência extraterrestre pelo rádio? Ou da recém-descoberta antiga civilização de Ebla que alardeava as virtudes da cerveja Ebla? Não, ele não tinha ouvido falar. Como também não conhecia indeterminação quântica, e reconhecia DNA apenas como três letras maiúsculas que frequentemente apareciam juntas. O Sr. Buckley, bom papo, inteligente, curioso, não tinha virtualmente nada sobre a ciência moderna. Ele tinha um apetite natural pelas maravilhas do universo. Queria conhecer a ciência. O problema é que toda ciência se perderá pelos filtros antes de chegar até ele. Os nossos sistemas culturais, o nosso sistema educacional, os nossos meios de comunicação haviam traído esse homem. O que a sociedade permitia que escorasse pelos seus canais era principalmente o simulacro e confusão. Nunca lhe ensinara como distinguir a ciência verdadeira da imitação barata. Ele não tinha ideia de como a ciência funciona. A reflexão final que podemos tirar dessa experiência é um chamado a ação, a necessidade urgente de melhorar a comunicação científica. É imperativo que cientistas, educadores e comunicadores trabalhem juntos para tornar a ciência mais compreensível, empolgante, sobretudo, acessível a todos. A ciência tem o poder de iluminar, de desvendar os mistérios do universo, mas para que ela possa cumprir seu papel, é necessário que as barreiras entre o conhecimento e o público sejam derrubadas. Somente assim, poderemos construir uma sociedade mais informada, capaz de tomar decisões fundamentadas e de apreciar as verdadeiras maravilhas do mundo natural.